ARD Texto Abertura ARD Texto Abertura Olá, professor de Arisira! E o meu dia é o Kalei, espero que a gente tenha voltado em seu dia com o Fati. E bem-vindo-se à Falei, no programa Oi, eu sou a Aline Carla. Eu sou a Aline Carla. Eu sou a Aline Carla. Se eu vou dar uma mudança para você. Wow! Muito bom! Muito bom! Obrigado! Eu vou fazer um processo de realização. Eu vou fazer um processo de realização. Eu vou fazer o futuro. Conseguir visitar o Centro Vieta São Balu. Se você quiser fazer um espaço especial, eu vou fazer um espaço especial. Oh! Um espaço especial? Sim. Também o trabalho. Muito bom! Então, o nosso trabalho é um espaço especial�, temos seu espaço especial da Rios e Rios e Rios e Al Belo. Mas, vamos lá? Para vocês, o que vocês conhecem? Já está! Sim. Eu vou fazer um espaço especial. A gente desculpa, eu sou o funcionário da Som Balu. É um espaço especial para a som Balu. É um espaço especial para os dois. Ah. Então, o que você assista? Sim, eu tenho que assistir, Mas, mas é o que você tem um trabalho. É bem normal. Eu vou te mostrar e agora eu vou te mostrar o documentário. A gente tem um trabalho financeiro, e eu morro com a lei, e quando eu estou aqui, a hora de 25 minutos depois, a gente está preparando. Wow, Alencarla. Mesmo com vocês, a gente tem um trabalho de trabalho. Talvez você não comece a serviço agora. E aí, a gente tem o senhor Ernesto de Araújo, a Brigada e Centro Batasão Nenian. A gente tem um trabalho financeiro e eleitoral, mas nós temos a polícia, a CNE, e os fiscais e os observadores. A gente tem uma presença e tem um papel, não é? Diak, a gente tem um trabalho de serviço agora, né? Alencarla, mais ou menos a gente tem um processo de pontos importantes, e a gente tem um trabalho de serviço agora, né? Sim, é muito bom. Por exemplo, eu tenho um trabalho de serviço, para explicar o que você tem um trabalho de serviço. Sim. O em que estamos há um trabalho de serviço agora, nós temos que declarar uma reunião. Nem de uma reunião não. Então, a gente tem que declarar uma reunião antes de começar o serviço. Como gitu, a gente vai confirmar uma reunião em nome. É? É. Não está na finalidade e o que vai confirmar, não? O número? O número de sábio é confirmar, não é? Sim, é importante ter. A gente vai fazer o trabalho com os seus filhos, mas também temos que fazer o trabalho de processos, e então, vamos lá começar a fazer o trabalho. E então, para fazer o trabalho com os seus filhos? Como você? Também. Depois do que você? Então, quando a gente tá antes, a gente vai fazer um processo de atirar, hoje eu vou fazer um processo de atirar e fazer um processo de atirar. Agora, a gente vai começar a votar na frente. O momento que a gente tá na frente, a gente vai aprender a fazer o processo de atirar. Ah, ela vai ficar deficiante antes de votar antes. Sim. Então, a gente vai votar antes de votar antes. Nós temos uma prioridade para fazer isso. Díak, é muito importante. Oficiais eleitorais têm oportunidade de fazer isso para fazer isso. Sim. Nós temos a oportunidade de fazer isso para fazer isso. Nós temos o time de votar. Nós somos contentes. Há 75 anos, quando a Puscatuza precisamos de votar. A força do governo do Ninhão foi com essa força. Ele pediu a reunião do governo do Ninhão. Nós temos o time de votar. Seja a partida do Ninhão, o time de votar, tudo está acontecendo. Além de nem ramas de visita ao Centro de Votação Cielo, uma joia. O 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 Centro de Votação Cielo, uma joia. Depois da criação, o processo de termo mais... Contagem. Sim, contagem. E o tema de termo mais... Contagem. Tem que garantir a conta de nós, não é correto. A votação começou a ser muito difícil, quando a gente se remata, e o cidadão, e a gente se torna a votação, e a gente se torna no centro de votação, e a escola financeira, e depois, a gente se torna muito o processo de contagem de votos. Sim, e a contagem é muito que a gente tem um processo, que pontos importantes, e a gente tem que fazer o processo. Primeiro, antes de começar a contar, a gente tem que usar o carimbolo, e a gente tem que usar o voto, e a gente tem que fazer o processo. Ah, não é importante, mas a gente tem que prevenir, e evitar confusão. Sim. Segundo cheque número chave, e cê-los, quando a gente tem que fazer o urnão. Capaz. Mas, quando a gente pesca-se no observador está, está sempre a nossa matem planna pro sesuai. E é o observador está. E ? Me, mas também diz que a gente tem que ir atrás da terra. Sim. A gente tem que ver. Ma, Joel, se dizem que é o urnão, aqui está sempre a nossa mata. Sim, Alencarla. Contagem com o processo de ANEB Sensitivo TV no local. Então, Rã-tempo, não dá-la rumo Continua a tocar em porto. Sim, com certeza. Contagem com o outro, O que é o resultado do município? E a dele, O que é isso? Sim. Tem que, em momento, A gente tem que ter ido, E mesmo que tu cuida, Mas, em uma barata, A gente tem que ter ido, E a dele, laranja. Tu cuida? Sim. Servis todos nós. Ah, A gente tem que ter uma brigada, A gente tem que ter uma entrevista. Sim. A gente tem que ter contado A final de contagem, A gente tem que ter resultado do município. A gente tem que ter contado O objetivo crucial nisso é muito obrigado. A gente tem que ter, T specially para encontrar allevaza. São pessoas precisão de reserva. E garlic é o trabalho. Estes as espadas são muito facilmente. A gente tem que trabalhar, Olha dentro do município. És que além do município, Nós temos uma responsabilidade online, mas nós temos uma responsabilidade. Sim, o município está no município, mas é o processo de apuramento municipal. E depois de ver os resultados, depois de ver os resultados, o Centro de Votação Cira e Direita. O Centro de Votação Cira e Direita é o município de Lili, que é muito o aluno de Sintolo. Tem que ser cuidado com a distribuição do boletim para o Partido Cira. O Centro de Votação Cira e Direita é o município de Lili. O Centro de Votação Cira e Direita é o município de Lili. A vẫn, ao governo, a gente não consegue ter morado hoje. Agora você precisa ter paciência e ter perdido sentido. Faça um calendário, assim eu conheço o Polo de Major Mãe. E a gente tem perdido sentido para o município de Lili. Wow! O Centro de Votação Cira e Direita é o serviço todo. Eu acho que agradeço o respeito. E ainda não há um resultado apuramento provisório para o Sextame. Depois, agora, o processo mudou na tabulação do IHSN. No resultado, o nosso município, a diáspora e a direcção, foi a liberdade do IHSN nacional e a dílice. Agora, a tabulação mudou. Agora, o serviço vai continuar. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.